Vamos ver os gols do Campeonato Brasileiro Marco Antônio Leite. Tá triste hoje, Marcão? O Vasco ficou 3 no Botafogo, hein? É, ficou 3. Eu falei que ia ser 3 pro Vasco, mas eu falei 3x0, né? Quem vê pensa que 3x0. Beleza? Você falou de mim duas vezes antes de eu estar aqui, agora eu tô aqui, vamos defender. Então vai. Vamos falar do Atlético Bragantino? Vamos. Nossa, eu pensei que o Galha ia perder, você acredita? É, pois é. O Sampaoli, mas ficou P da vida, viu? P da vida. Ah, mas ele ganhando de goleado, ele já fica P da vida sempre. Mas o tipo aqui, o Sacha, vou dizer uma coisa pra vocês. O Sacha machucou no começo do jogo, vai lá, me perde um pênalti, depois faz um gol, tá impedido, tá difícil demais. O Atlético perde muito o gol, Marco Antônio Leite, esse jogo era pra ter sido uns 15 pro Galha. 15x1? 15x1. É, mas não foi. Gente, boa tarde pra você que tá em casa, uma ótima semana a todos. Então vamos começar vendo esse jogo que segundo o Tibete poderia ser 15x1 pro Galha, mas a realidade não foi essa não, foi só 2x1, foi sofrido, mas os três pontos que importam. Pode rodar. Estreando no Atlético, o goleiro Everson mostrou que sabe usar os pés e as mãos. Já o zagueiro Hever é bom de cabeça. 1x0. O Galo poderia ter ampliado em duas jogadas de Maylton pela direita. Léo Ortiz quase fez gol contra. No segundo tempo, logo aos três minutos, o Bragantino empatou com Alejandro, ex-jogador do Atlético. E o Arthur quase virou o placar. Na sequência, Keno foi derrubado na área por Aderlan. Pênalti cobrado por Sacha e defendido por Júlio César. No lance seguinte, após a bola na trave, Sacha até balançou a rede, mas estava impedido e o gol foi anulado. Aos 41 minutos, o Galo fez o gol da vitória. Cruzamento de Keno e Savarino completou. 2x1. Placar que deixou o Atlético em segundo lugar no campeonato brasileiro. Dar parabéns a todos os jogadores por o esforço feito, é muito importante foi isso. Sim, hoje ficamos bem posicionados por os resultados de outros jogos e, bueno, é importante. O torno é muito longo, mas partir de jogo a jogo é importante ir sumando pontos. Quase hermano, quase hermano, há 26 anos, amigo de São Paulo. É, pois é. E por que eu disse que os três pontos que importam, Tibia? Porque daqui a pouquinho nós vamos ver a classificação, daqui a pouco, porque o Palmeiras não ganhou, o Inter não ganhou, o Flamengo não ganhou. E o Galo tem um jogo a menos, hein? Então, para o Galo foi excelente. Vamos ver os outros gols da rodada do brasileiro. Pode rodar. Nenê, mesmo caído, fez 1x0 para o Fluminense sobre o Corinthians. Ele mesmo, de pênalti, marcou mais um. No finzinho do jogo, o Corinthians descontou com o Matheus Vital. Osvaldo tentou o cruzamento de longe e a bola foi direto para o gol. 1x0 Fortaleza sobre o Grêmio. Diego Souza, cobrando o pênalti, empatou. O goleiro Jean cobrou a falta. A bola bateu na barreira e voltou para o próprio Jean fazer o gol da vitória do Atlético Goianiense sobre o Bahia. O Ceará ganhou do Flamengo por 2x0 com gols de Luiz Otávio e Charly. O Inter, líder do campeonato, perdeu para o Goiás por 1x0 com esse gol de Vinícius Lopes. No clássico carioca, o Vasco levou a melhor sobre o Botafogo. Ribamar, Cano e Igor marcaram para o Vasco, enquanto o Matheus Babi fez 2x0 para o Botafogo. Maidana, de pênalti, fez 1x0 o esporte contra o Palmeiras. William, aproveitando o recuo errado para o goleiro, empatou. Zé Rafael, com um lindo chute, fez o gol da virada. Mas Lucas Muni deixou tudo igual novamente, 2x2. Clássico paranaense, o Atlético derrotou o rival Coritiba com este gol de Fabinho. Agora, o clássico paulista. Gabriel Sara fez São Paulo 1x0. Madson usou a cabeça para empatar para o Santos. Sara colocou o tricolor outra vez em vantagem. E Marinho aproveitou a barreira mal feita pelo goleiro Thiago Volpi para dar números finais à partida. 2x2. A verdade é que o Volpi, goleiro de São Paulo, foi inventar, mudou o lado da barreira e tomou um frangasso. Foi mesmo. Vamos ver a classificação como é que está. Então pode encher a tela para o pessoal de casa entender direitinho e a gente ganhar tempo. Olha aqui, Tibete. Internacional é o primeiro colocado com 20 pontos. O Galo tem 18 pontos, mas tem 9 jogos. Olha a vantagem do Galo aí. Mesmo o caso do Vasco, que é o quarto colocado com um jogo a menos, o São Paulo é o terceiro. Flamengo, o quinto. Palmeiras é o sexto. O Santos é o sétimo. Fluminense o oitavo. Nono o Ceará. Décimo Fortaleza. Nós vamos virar para a segunda página para a gente ver como é que está a briga lá embaixo. Atlético Goianiense 12. Grêmio também. O Atlético Paranaense esporte com 11. Olha aí agora, daí para baixo o desespero dos times. Corinthians, Bahia e Botafogo com 9. E os três com 9 jogos. O Goiás tem 8, mas tem 8 jogos. Coritiba 8 e o Bragantino. Grande decepção do campeonato. Eu fui um que acreditei que faria uma boa campanha. Lanterninha com 7 pontos. Pois é, eu acreditava muito no Bragantino. Torci muito no Bragantino com esse novo patrocinador aí. Mas está difícil mesmo, viu? Está decepcionando. Jogou contra o Atlético, mas igual eu disse que o Atlético podia ter ganho de 15 a 1. Porque o Atlético definiu 20 chutes no gol. Perde muito gol e acaba tomando gol. Agora a decepção maior para mim foi o Flamengo, viu? Vobozão. Está poupando os jogadores, mas o Campeonato Brasileiro é difícil. Para a gente encerrar, então, lembra você que o Boa Esporte jogou no sábado pela Série C do Campeonato Brasileiro. Empatou fora de casa, um bom empate. O São José, Tibete, ele não perde em casa no campo de grama sintética há três anos em competições nacionais. Esse São José aí não é o São José famoso de São Paulo, não. São José do Rio Grande do Sul. Ele é da capital, o Zequinha, como o pessoal chama. Exatamente. Agora, campo sintético, mas você viu que o Grama, que coisa horrível, feio demais. Parece parecendo um terreirão lá, tá louco? Estava feio demais. Até a próxima. Valeu, Marcão. Tchau, galera. Valeu.